Fala aí galera, entro bom, aqui quem você fala é Gabriel Fuliz, vamos ver mais um vídeo deste canal, seguindo aqui com mais um vídeozinho de Blood Stone Ok, hoje eu vou ensinar pra vocês uma parada bem legal, eu tenho feito isso já tem um tempinho, eu tô aqui no level 10, tô quase level 11 E o que que é? Olha só, eu achei uma forma, não sei se vai agradar a todos vocês, mas eu achei uma forma de eu conseguir treinar, minerar e ainda fazer uma graninha E eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer isso, a gente tá aqui em Doncaster, e a gente vai exatamente pra um determinado lugar Se não me engano eu já até fiz um vídeo sobre esse lugar, é um lugar que particularmente eu gosto bastante Só comer aqui a comida, pronto, tô cheio E a gente vai ficar lá por um bom tempo, até porque pelo que eu andei conversando com o pessoal Primeiro antes de tudo pra vocês começarem a casa, vocês sejam um cavaleiro, eu aconselho vocês a ter que começar a treinar primeiro Pra depois começar a caçar, ok? Porque você pegando pelo menos, pelo menos, 50 de defesa, não é pra cima 50 de escudo, você praticamente bloca todos os bichos assim, mais fracos, que dão, sei lá, até 100 XP Então, o que acontece? Primeiro a gente vai descer esse bueiro aqui, tá? Depois que a gente descer, deixa eu abrir aqui o mapa Deixa eu tirar um print aqui Vocês vão descer no buraco, vai vir pra cá e, pum, vai descer nesse buraco aqui, tá? Desculpa a barulheira aí, mas tá tendo obra aqui do lado e aí já viu, né? É, eu particularmente, eu fiquei ontem lá, eu tava no skill de escudo Tava no skill de escudo de, se não me engano, 22 E eu fiquei lá por volta mais ou menos de 2 horinhas e eu farmei até o 32 Não é um bagulho de 7 cabeças, não é, tá ligado? É bem fácil Você só tem que ter um pouco de sorte mesmo de ninguém matar os teus bichos, tá? Mas se matar, é só você ir lá em cima de novo e pegar Por que eu aconselho a você fazer isso no level 10? Porque no level 8, você já vai ter essa magia aqui, a armadura imbatível E ela vai fazer com que você tenha um pouco mais de defesa, tá? Se tiver recuperação, também é legal Bom, já conseguimos nossos 3 bichos aqui, vocês precisam de 3 magotes, tá? Então, vamos lá Na verdade, tem aqui pra baixo, acho que o cara não desceu tanto É... eu torcer pra também não ter ninguém lá Então, vamos lá É... é interessante você matar esse battle aqui, mata ele, tá? Você precisa de magote, não precisa de battle não Cara, eu não bato nada É... uma coisa interessante que vocês deveriam ter é o seguinte Tá vendo a primeira espada do jogo? A minha durabilidade tá 10 por 30, tá? Cadê o bichinho? Vou fechar aqui um pouquinho Isso E a gente vai ficar exatamente aqui, ó Vem os magotes Vocês vão ficar exatamente aqui Espera os magotes colar Ó, vai fechar aqui E pronto Essa é a tua trap, tá? Você vai ficar desse jeito aqui E aqui vocês já vão estar treinando o escudo de vocês Vou abrir aqui o informações E tá aqui, ó Deixa eu ver quantos segundos ele bate A última vez que eu vi tava 6 segundos Deixa eu upar 1% aqui Pra gente ter uma contagem real Ó, já subiu 1, 2, 3, 4, 5, 6 Opa, moveu de novo Moveu? Agora foi 7, ó Entendeu? Tem mais ou menos entre 6 e 10 segundos E aqui vocês vão ficar upando É a parte do escudo E a outra parte que é importante aqui É a mineração Que é onde a gente vai fazer a nossa grana, tá? É... Eu tinha a grana que eu tinha aqui Eu comprei tudo de picareta Tá bom? E aqui a gente vai só, ó Esse minério aqui Ele nasce a cada 45 segundos, tá? Então a gente vai lá esperando, ó E como é que a gente vai fazer grana nisso tudo? Tá vendo essa barra de bronze aqui? Cada uma dela tá custando 2.500 de gold Aqui no Onix Aqui no Onix 1, tá? Então É... O que que vocês vão fazer? Vocês vão começar É... A juntar A... O cobre bruto, tá bom? E vocês vão juntar pra caramba O que acontece? Essa aqui tá 2.500, tá? Mas o cobre bruto em si Ele tá custando 600 de gold Tá? Lembrando que pra você fazer um cobre... Um... Um... Vocês podem vender o cobre bruto Ou então fazer o latão O latão eu já não aconselho Porque o latão é muito barato Se eu não me engano é mil de gold Entendeu? Você acaba gastando Um... Assim... Uma parte de cobre bruto Que seria muito melhor pra você Entendeu? Fazer gold Então vamos lá A gente vai ficar aqui um tempo Tá bom? Um tempo E... A gente vai ficar aqui Até... A gente upar O meu plano real Era o que? É... É... Eu realmente Eu quero ficar aqui Até pegar escudo 50 Tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui Tá? Eu vou gravar essa primeira parte do vídeo Tá? Quando eu pegar skill 50 Eu volto com esse vídeo aqui Tá bom? Pra mostrar pra vocês É... Como eu fiquei Tá? E quantos de cobre Eu acumulei Ok? Então a gente vai ficar aqui Eu vou dar uma pausa no vídeo E... E a gente volta aí Quando eu tiver com skill 50 E eu vou mostrar pra vocês Quanto de cobre Eu farmei Quantas das pedras aqui no geral Eu consegui farmar Nesse... Nesse ponto aqui parado Ok? Bom gente Obrigado aí por assistir E daqui a pouco a gente volta Fala aí galerinha Tudo bom? Voltando aqui com o vídeo E a gente conseguiu Eu ia... Não deu pra me gravar ontem Eu... Esse vídeo tem... Duração de dois Mais ou menos dois dias E eu consegui bater Todas as metas que eu queria Chegamos aqui a skill 50 Acumulamos Essa quantidade Considerável De minério E agora a gente vai fazer O que a gente tava planejado Né? É... Eu acabei morrendo Uma vez aqui dentro Confesso Fui fazer Fazer almoço ontem E... Morri Simplesmente assim Por isso que vocês estão vendo A barrinha de XP Um pouco menor Mas... Isso Tá aqui o mapa Deixa eu ir pra cá Dá trap não rapa E o que acontece? A gente pegou A skill 50 Eu peguei a skill 50 Eu peguei a skill 50 Mais ou menos em... Caramba Quanto magote Mais ou menos em 6 horas Mais ou menos isso 6 horas Eu vou falar pra vocês Que foi fácil Não foi Porque toda hora Vinha gente Toda hora Matava os bichos Os caras são muito cuzão E aí já viu né Vai meu filho Sobe Isso E aí Por conta disso Não fica Acho que não Poderia ter sido um pouco Mais rápido Mas tipo Com essa galera Ficar matando toda hora Mata isso Mata Fica matando Então tipo assim Acho que por causa disso Não foi mais rápido Acho que se o pessoal Não tivesse matando tudo Acho que eu conseguiria Fazer sei lá Em 4 horas Sacou? Mas Valeu a pena Valeu muito a pena A gente ficou Ficou bastante tempo Coletou bastante minério E A gente conseguiu pegar O skill 50 O único ruim Disso tudo Eu até tentei fazer Porque eu ouvi uma vez Que se você tivesse Uma arma quebrada E botasse para bater Seu skill de uma mão Subia Isso em parte É mentira Tá Não funciona assim Não funciona Não sei se eu Não tenho tanto skill Assim para dar dano Você precisa ficar dando Constante E eu não estava dando Dando constante Nenhum Nenhum Fiquei muito tempo lá Dando porrada E não funcionou Tá Vamos ver aqui Esse aqui está custando 20 A gente vai botar 19 Mais barato Deixou Deixa eu ver aqui Esse aqui Vou botar 19 Não vai dar tanto Tanto gold Isso aqui Vai dar pouquinho Vamos ver O Outro Por que não vendeu Aqui meu filho Isso Acho que eu cliquei errado Agora sim Pronto É O outro aqui Deixa eu ver qual é É o carvão mineral Esse aqui Né Nós que é zinco Aqui o zinco Mais barato Tá 260 A gente vai botar 250 250 Opa 250 Opa Opa Esse aqui vai dar mais grana Vai dar quase 30 mil Vamos adicionar E vamos Ó O cobre bruto Mais barato Tá 424 A gente vai estar botando A 420 Que vai dar quase 40 mil Ok A gente espera vender aí Fazer uma grana maneira Agora Mostrar pra vocês Bom gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deu muito trabalho fazer ele Eu realmente achei que seria um pouco mais fácil Mas não foi o caso Realmente deu bastante trabalho Então Se vocês Curtiram o vídeo Dêem like Dá essa moral pra gente Compartilha Compartilha nas redes sociais Compartilha no whatsapp Compartilha onde vocês Puderem Pra ajudar o canal A gente tá A gente finalmente chegou a mil inscritos A gente tá O canal tá crescendo Então dá essa moral pra gente A nossa meta A nossa meta pra esse ano São dois mil inscritos Então Tamo junto Valeu Muito obrigado por assistirem Valeu Partiu Fui Tchau 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 Tchau